Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois tira o seu céu e o que sobra é só o inferno. Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão fosse essa ação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar que a cracolândia tá lotada de curiosos. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente que os moleque é viciado em canetar, vários viciou e ficou demente, só preju para os seus parentes e a dona Maria é crente e foi orar, era o mais bravo chapa quente, viciou no da tenente, agora é dependente de drogar, molecada pensa lá na frente, antes de ser consequente, de na ideia dos outros pra usar. E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espera o povo, pare, pense, controle com as droga Que um bate sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutados A hora e lembra daquele parceiro que era atacante na cade com a mina Sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com o nosso abadão quando tinha escola da família Talvez andado num óleo de bom exemplo Virou parasita que o beck enrolou E a brisa bacanamente enjuriada É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada Quando a brisa Bateu o convite, foi muita atenção desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha Família, os amigos, hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, faz sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, faz sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Papai, solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra e é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12, tava pegando Mais fácil, abandone a linha e o pipa Pelo motor na hornete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a Cracolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui 18 anos, com 17, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte, pode pá Vários amigão pra chamar pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau e você aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a facolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você